Música Vivendo neste mundo e percebendo no que Ele está se transformando, a gente precisa cada vez mais se apegar a Deus, ao Senhor Jesus Cristo e pedir que o Espírito Santo conduza a cada passo nosso nessa vida terrena. Que o Senhor Jesus Cristo seja o centro de sua vida, que o verdadeiro Evangelho esteja no seu coração. Ele vai te trazer esperança e uma certeza muito grande de que quando você findar a sua vida aqui nesse planeta, tenha uma vida eterna te esperando nos céus. Os lugares já estão preparados, já está tudo pronto. O fim está para acontecer, será a qualquer momento. O Senhor Jesus disse, Onde eu estiver, vocês estarão também. Querido irmão, querida irmã, não coloque as suas expectativas em homens, mulheres. Todos nós, seres humanos, somos muito limitados. Se você não quer se decepcionar, coloque toda a sua confiança em Deus. Tudo o que você precisa na vida, espere do Senhor. Porque assim não haverá decepções, machucaduras e seu coração e sua alma estarão sempre abertos para o seu próximo, para a todos fazer o bem e assim cumprir aquilo que o Senhor nos ensinou. Que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Na sua dificuldade, nos momentos de adversidade, entrega todos os teus caminhos ao Senhor. Confia nele plenamente e saiba que amoroso e compassivo como Ele é. Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Você verá que Ele é o verdadeiro amigo. Não tem limites. Tudo o que for o bom desejo do seu coração, Ele vai fazer. Porque Ele é bom. Ele está com o Seu povo nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas pelejas. Vamos, queridos irmãos, procurar ter em nós, entranhado em nosso ser, as qualidades do verdadeiro cidadão dos céus. Não vamos ser pessoas contenciosas. Não vamos buscar disputas contra os nossos irmãos. Não vamos emprestar o nosso dinheiro com usura. Não vamos buscar os nossos próprios interesses. Tenhamos em nós as qualidades da caridade. Isso vai nos fazer pessoas dignas de ter o ingresso, a entrada nos céus. Não vamos ajuntar tesouros terrenos. Na verdade, aqui na terra, a gente tem que lutar pelos nossos sonhos. Precisamos buscar os nossos objetivos. Mas saber que nada é nosso. Tanto é que quando a gente parte daqui, a gente parte como veio, nu. Nada trouxemos para esse mundo. Nada levaremos dele. Vamos ajuntar tesouros nos céus. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Vamos caprichar nos nossos olhos. Porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Te trago essa mensagem. Te pedindo, pedindo para mim mesmo. Vamos nos santificar. Vamos nos santificar. Vamos nos consagrar. Vamos buscar a paz verdadeira. E a felicidade verdadeira. Essa paz e essa felicidade não estão do lado externo de nossa vida. Estão em nosso íntimo. No mais profundo seio de nossa alma e coração. Ter paz, ter a verdadeira felicidade. É ter Cristo no nosso coração. Esse verdadeiro pastor que nada deixa faltar na nossa vida. Busque então, meu irmão. Busque então, minha irmã. O reino de Deus e a sua justiça. Crendo sempre que tudo o que você precisa na sua vida te será acrescentado. Deus é o maior dos provedores. Deus não deixa a nossa mesa vazia. Deus não deixa a nossa alma vazia. Deus preenche o nosso íntimo com a sua presença e a nossa vida com o seu socorro e todas as providências devidas. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Se desapegue das coisas dessa vida. Se apegue em Cristo Jesus. Aí você caminhará por um caminho estreito e apertado. No entanto, cheio de luz. É essa luz que te levará aos céus. É essa luz que não deixará que você tropece em pedra alguma. Não tropeçando. O sucesso, o êxito em busca do destino almejado está garantido. Deus te abençoe. Música Amém. 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 Amém.